E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, é um prazer imenso ter a companhia de vocês. Eu espero que estejam todos bem, para curtir juntos esse vídeo maravilhoso. Eu estou nesse momento me aproximando da casa de uma das famílias mais especiais aqui do nosso canal. Inclusive, vocês estão com muita, mas muita saudade. Nós entregamos a casa, fizemos a mudança, fizemos a faxina, entregamos alguns móveis, mas o Eliseu deu uma sumidinha. E aí, aconteceram alguns episódios no canal, galera, que nos afastaram das atualizações. Mas hoje, estou voltando com tudo. E aí, como é que está a casa de Dona Esmeralda? Como é que ela arrumou isso? Será que está linda? Sem sombra de dúvidas. Eu te convido a acompanhar esse vídeo agora, neste momento. Mas antes, gente, está vendo isso aqui? Deixa um like para ajudar o nosso trabalho, tá bom? É muito importante. Tem que ser uma missão. Sempre, quando começar o vídeo, já dá o joinha para a gente. E se você quiser também colocar um comentário, eu fico muito feliz também. Vamos que vamos, galera, mostrar para vocês a sequência de atualizações na história da Esmeraldinha de sorte. Vamos que vamos. Estou me aproximando neste momento. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Pã, 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 pã. Que legal, cara. Que felicidade. Quem está aqui, gente? E aí, galera? Beleza? Isaac, Isaac aqui. Tudo bem? Tudo ótimo? Tranquilo? Foi tu que limpou os vídeos da casa? Foi. Foi. Que maravilha lá, ó. Está lindinho. Está limpo, né? Que maravilha. Show de bola. E aqui o Misael. Cara, eu quero saber, Misael. Antes de mais nada, dá um tchauzinho para o pessoal aí. Isso. Agora faz assim. Segura a mãozinha em cima. Joga para cá. Joga para lá. Joga para cá. Joga para lá. Pronto. Agora pode descansar. Rimou? Pronto. Cara, o que você está tomando? Ou o que você está comendo? Porque a cada dia que passa, você está um cara mais bonito. Eu estou tomando uma vitamina. De que? Vitamina para o sangue. Para fortalecer o sangue. Para fortalecer o sangue. Porque o sangue é fraco e precisa tomar essa vitamina. Pois é. Só que você está ficando mais bonito, mais forte, mais corado, mais inteligente. E a comida? O que você está comendo? A comida eu estou comendo é carne de galinha, feijão, arroz. Carne de galinha, feijão e arroz. E farinha. E batendo farinha por cima. Rapaz, tu acredita que eu como isso aí também e eu estou ficando cada dia mais feio? Não está dando resultado em mim, não. Agora no Misaelzão. O homem está bonito. Parabéns. Como é que você está? Tudo jóia? Estou tudo jóia. Só curtindo a casa nova. O quarto está bonito. Eu queria ver teu quarto depois. Tu mostra para o pessoal? Pode ir lá ver. Pode? Está autorizado? Então está bom, meu filho. Muito obrigado. Deixa eu seguir viagem aqui. Deixa eu falar aqui com o Isaac também. E a Isaac, tudo em paz aí na casa? Paz. Só tranquilidade. Gente, olha. Aqui está começando a construção, né? Está uma bagunça aqui o terreiro por enquanto, né? Mas daqui a pouquinho a galera vai organizar. Daqui a pouquinho isso aqui vai estar tudo organizado. É a construção do Isaac, a gente entende. Aqui nós temos uma caixa de presente. Vai ser entregue já já. E aqui tem outro presente, viu galera? Ainda nesse vídeo. Eu quero saber mesmo como ficou a arrumação dessa casa. Coronel. Pode vir, Doutor. Como é que o senhor... Como é que o coronel cumprimenta o outro, sabe? Eu não estou bem a par, não, mas... É porque o senhor está aposentado há muito tempo, né? É, há muito tempo. Muito tempo aposentado. É, eu estou aposentado há muito tempo. O senhor tem ainda vontade de servir ao Exército Brasileiro? O senhor sente falta daquele tempo? Eu sinto uma grande falta. É, de que o senhor sente mais falta? Eu sinto mais falta do boião. Boião é o quê? É comida, é? É comida. Hã? É comida. Uma carninha de boi bem feita. Assada. Gostosa. E aí eu apreciava, ficava gordinho. Bom demais. E aí, seu José, o senhor está só curtindo esse final de tarde aí na Casa Nova, né? É, curtindo aqui alguma coisa que se passa aí pela cidade. Daqui eu estou ouvindo tudo. Seu José, a gente veio hoje mostrar a quantidade de presentes que o pessoal mandou aqui para a casa de vocês. Você já sabe tudo o que foi recebido? A dona Esmeralda ali falou? Não. Não? Não, dona Esmeralda. Ela esconde tudo de mim. Ela disse que já falou. Falou não. Ela esconde tudo de mim. Ela parece que ela quer vender um bocado, mas eu não vou deixar não. Ela já recebeu tanta coisa bonita, viu? Cabeceira de cama, geladeira, mesa. Ela recebeu muita coisa mesmo, muita coisa boa. Aí só é coisa boa, não tem coisa ruim aí. É, só coisa boa e o pessoal do canal realmente está com a família de vocês. E a gente agradece muito, né, seu José, pelo carinho. Justamente, agradeço. Sabe o pessoal que não agradecer uma coisa dessa, meu Deus, só se não for gente desse mundo. É, uma gratidão. É, porque... É importante. Eles estão fazendo mais do que eu devia fazer com a gente. É isso aí. Deixa eu entrar aqui para eu mostrar as coisas para o pessoal, tá bom? Tá bom. Beleza? Beleza. Obrigado, obrigado, obrigado. Tudo bom. Quem me recebe aqui na porta é ela. Tudo bem? Só tranquilidade, sorriso no rosto. Como é que você está? Bem-vindo do meu pé. Pode entrar. Vamos entrando. Está tudo bem com a senhora? Tudo bem. De verdade. Dona Esmeralda, hoje nós viemos mostrar aqui para o pessoal como ficaram os móveis depois de instalados e arrumados. Você recebeu várias coisas, mas o pessoal do canal ainda não sabe, né? Mas vamos lá. Vamos mostrar primeiro esse super mega presente que a senhora recebeu. Gente, olha que casa mais linda. Meu Deus do céu. Pode colocar nos comentários, meu povo. Eu amo quando vocês comentam. Primeiro... Essa galinha tem que mandar para mim e eu agradeço. Que coisa mais linda em cima da minha mesa. Ficou muito lindo. Nossa, ficou maravilhoso. Ó, ok. Agora a minha galinha não falta um... Agora está certa. Mas está certa. Essa galinha realmente é para colocar ovinhos, né? Nossa, essa aqui é a mesa que a senhora recebeu. Deixa eu mostrar aqui para o pessoal. Gente, uma mesa de seis cadeias. Olha. Olha que chique. Macia. Cadeira macia. Aqui é parte de ferro. Aqui é o tampo da nossa mesa. Está vendo, galera? Chique demais. Tamanho excelente, né, dona Esmeralda? Atende naquilo que vocês estão buscando. Cara, que legal. Deixa eu contar para a senhora. Oi. Tudo que mandaram para mim, tudo, é coisa boa. De qualidade. É. A senhora realmente está feliz com tudo isso? Como é que eu fico, Brasil? Ó, um conforto desse. Minha família está dando conforto. Pode estar chovendo, você está dormindo. Você nem sabe se está chovendo ou não. Dona Esmeralda, tem uma coisa que eu preciso dizer para a senhora. Que realmente, você nos disse, você falou que a casa ia ficar o tempo todo zelada. E realmente é verdade. Aqui dentro tem gosto para fazer, né, dona Esmeralda? A gente tem gosto de levantar. A primeira coisa que você faz é fazer as coisinhas dentro de casa. Depois você vai cuidar do almoço, tudo aí dentro de casa, sem precisar de sair para fora, né? Que maravilha. Isso é bom demais. Eu quero agradecer todo mundo, inclusive quem está assistindo esse vídeo, em especial, essa pessoa aqui, ó. Olha só quem mandou para a gente. Foi a Isabel Pimentel, lá de Portugal. De longe. De longe. Olha isso. Senta aí na mesa. Quer dizer, senta na cadeira. Na mesa não. Vem cá, Isaac, também. Fazer parte. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. O quarto do Isaac está um luxo. Está um charme. Ele merece. Senta aí, Isaac. Senta aí do ladinho também. Senta aí. Puxa uma cadeira e senta. Cara, que felicidade. Rapaz, é muito chique, né? A gente sentar numa mesa tão linda como essa, tomar um cafezinho, numa tarde fria como essa, uma casa fria, não é uma casa quente. É bom demais. Tranquilidade. Mudança de vida total. Um abraço e um beijo especial para a nossa. E um abraço e um beijo. Eita, que maravilha. Eu amei essa mesa. Maravilhosa. Aqui, eu acabei de realizar o sonho do pessoal. O pessoal me ligava, me ligava e falava assim, Eliseu, vai na casa da Esmeralda e tira aquele fogão de perto dessa parede. O sonho está realizado, gente. Está aqui. Nós colocamos a geladeira desse lado e o nosso fogão veio para cá, para esse lado. Você está acompanhando. Pronto, gente. Estão felizes? Estão satisfeitos? O nosso fogão agora está na parede de serano. Só felicidade, né? Ficou tudo lindo. Felicidade demais. A mesma pessoa que enviou para a gente esse primeiro presente também mandou um armário maravilhoso. Cadê o armário da senhora? Mostra aí. Mostra, mostra, mostra. Gente, inacreditável. Nossa, quem arrumou? Quem arrumou? Foi eu e a Sibeli. Foi a sua neta, a vizinha. Todo mundo ajudando. Gente, olha aqui. Dona Esmeralda, é muito, é muito diferente. Diferente. Nossa, gente. A realidade da mulher mudou radicalmente. Que maravilha. Aqui não tem espaço. Dá de voltar muito. Nossa, olha. Eu lembro desse presente aqui da senhora, cara. É lindo, né? Eu lembro, eu lembro disso aqui. E olha o jogo de panelas aqui em cima. Dona Esmeralda, que que é isso? Dona Esmeralda. Foi do Maranhão, foi do Maranhão? Não sei quem foi. Eu acho que foi. Tanto presente que eu nem me lembro mais. Gente, esse é o armário de cozinha. Agora ele deu um jeito naquela bagunça toda, né, Dona Esmeralda? Ele deu um jeito. Ficou tudo muito lindo. E o meu abraço, mais uma vez, para a Isabel Pimentel, de Portugal. Receba todo o nosso carinho. Papai do céu, abençoe sempre. Mais uma vez, mostrando aqui para o pessoal que está acompanhando. Gente, qualidade, beleza, organização é com a Dona Esmeralda e com o pessoal do canal. Lindo, lindo. Lindo, lindo. Minha pia aí toda linda, minha pia toda linda, mas é tudo, né? É tudo. É tudo. É o pacote completo. A senhora está de parabéns. Certinho? Eu queria mostrar rapidamente, que eu achei interessante, né, o guarda-roupa do Misael. Quem foi que montou, Isaac? Rapaz. Foi eu e o Rafa. Você e o Rafael? Foi mesmo? Ô, meu Deus do céu. Licença, gente. Vamos entrar aqui. Aqui está a cama do Misael. A sandalinha dele aqui. O Misael também é todo organizadinho, né? É. E olha aqui, galera, olha. Esse guarda-roupa, eles ganharam. É um roupeiro, né? Eles ganharam um dia desse. Abre um zíper desse aí. Pode abrir, Isaac, por favor. Só abre o zíper para a gente ver como é que funciona. Lá embaixo. Pronto. Ele só faz jogar aí dentro. Os meninos montaram. Tá bom. É as coisinhas dele, né? Tá bom. Só para mostrar que ele também tem um... É, pelo menos ele está organizando aí dentro, né? Pronto, Isaac. Pode fechar. Está ótimo. Esse aqui é o quarto do Misael. Vamos seguir viagem, então. Vamos seguir viagem, meu povo. Tem mais coisas. Pronto. O Isaac está construindo um armário de madeira para poder colocar, gente. Por exemplo, esses arroz de 5 quilos aqui. Esses armários mais novos não suportam. Tem que ser um caixote de madeira, né? É. Aí o Isaac está fazendo. E aí vai dar tudo certo. Vamos aqui agora, rapaz. Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. Vamos entrar aqui. Vamos entrando no nosso quarto. Cara, você está de brincadeira, meu irmão. Você está de brincadeira, cara. Uma redinha no canto. Olha o espaço. Cara, aqui. O que é isso? Eu amei. Eu super amei. Dorme tranquilo e não moia. Exato. Eu super amei esse modelo de guarda-roupa. Um espetáculo. Deixa eu me aproximar aqui. Nós temos a cama também toda organizada. Beleza total. É tu que está arrumando, menino. É. Gostei. Gostou não. Vamos entrar aqui. Licença, Isaac. Licença. A guarda-roupa tem espaço. Gente, olha. Quem mandou esse guarda-roupa foi a nossa querida. Gente, eu amei essa ideia aqui de colocar as etiquetas do pessoal nos presentes. É lindo, né, pessoal? Ideia do Eliseu, viu? O Eliseu teve uma ideia genial. Quem mandou para a gente foi a nossa querida Cleisiane. Lá dos Estados Unidos. A Cleisiane, como sempre, junto com a gente, arrasando. Um guarda-roupa maravilhoso. Três gavetas. Duas portas. Ali em cima também temos mais portas. Cara, o que dizer de um presente como esse, Isaac? Que quarto mais lindo, cara? Presente tão da hora. Maravilhoso. Muito obrigado. Isaac, é muito diferente isso daquilo que você vivia, né? A gente observa, assim, chega a ser, na verdade, inacreditável. Eu só acredito mesmo porque eu tô vendo. As cores eram tudo, quando não era pelo chão, era dentro das caixas. E agora, ó, tem um espaço enorme. Nossa, cara, é linda demais. Merece. Parabéns. Deus abençoe sempre. Minha as corretas estão organizadas agora. Olha a medalha do cara aqui na parede, gente. Olha a medalha do cara. Olha a medalha lá. Bom demais. Tem mais coisas, dona Esmeralda? Tem, né? No seu quarto, né? Pode entrar. Entre primeiro no quarto. Tem que eu tirar aquele tapete do chão? Não, pode deixar. Agora, o quarto da madame. Respeita, viu? O quarto da madame. Minha neném, ela vem sentada lá, ó. O quarto da madame tem que respeitar. Oi, meninas, tudo bem? A senhora tá de parabéns, viu? De verdade. A dona Esmeralda também, gente, recebeu esse lindo guarda-roupas. Eita, menina guarda-roupa aqui. Abre aí, uma porta. Olha isso. Pode sair, que é só sair. É muito, mas menina guarda-roupa. Gente, não tem gaveta ali. É sério isso, Brasil? Meu Deus. Um roupeiro. Dona Esmeralda, são seis portas esse guarda-roupa. A senhora tá de brincadeira. Aqui pode colocar roupa. Se é guarda-roupa de gente rica. Olha, gente, o tanto de coisa aí. Que felicidade. Olha, a senhora está de parabéns. Eu vi que a senhora tá colocando sabonete em cada compartimento. Tem um sabonetinho ali. É para dar cheiro, é bebê. É não, Lidia, é porque eu não arrumei. Ah, a senhora não arrumou ainda, né? Não tem problema. É porque a pessoa só tem que ir arrumando aos poucos, né? É, tem que ir arrumando aos poucos. Eu quero novamente mandar um abraço para a Maria Lourdes. A Maria Lourdes mandou esse lindo presente para a senhora. Um beijo. Ela acertou na escolha. Eu amei. É lindo. É lindo demais. Tá combinando com a casa. Gente, olha que chique. Olha a altura desse guarda-roupa. É, vou pegar aquela coisa ali, porque para não estar no chão, né? É. Dona Esmeralda, que coisa mais linda, né? Aqui está a cama da senhora. O pessoal está acompanhando aí nesse momento. O rack ali eu coloquei ali para botar meu... Ó, esse rack aqui, pessoal, que ela recebeu... É o relógio que está ali, que eu não coloquei na parede. Ó, esse aqui é o rack que ela recebeu. Você acompanha nas imagens nesse momento. Quem fez a doação foi uma pessoa anônima. Não quis se identificar. Mas é lindo demais. Parabéns. Eu coloquei ali, eu boto o ventilador, nada que o velho vem. Detalhe, moda a foto do dia dele, né? Sim. Eu li o ventilador. Mas aqui para mim eu não me agarro não, porque eu não sinto muito calor, né? Que é frio. É, que é frio. Obrigado então a nossa seguidora anônima que mandou esse lindo rack. E aqui, ó, nós também temos essa linda cabeceira que deu muita beleza. A nossa cama ficou diferente. Eu não imaginava que ficaria tão linda desse jeito. Parabéns. Essa cabeceira também foi uma doadora anônima. Preferiu não se identificar. Um abraço e Deus te abençoe. Amém. Sempre de aumento, talvez, o que faz com a pessoa. E eu agradeço que você tenha me lembrado da velhinha aqui. Que maravilha. Quantos presentes maravilhosos. Será que a gente já encerrou por hoje? Deixa eu falar uma coisa para o pessoal. Ainda temos presentes, ainda temos coisas maiores para trazer, viu dona Esmeralda? Mas nós iremos trazer com o passar dos dias. Um passo de cada vez. É muita coisa para se trazer de uma única viagem. Obrigado, do fundo do coração. Temos dois presentes. Vamos abrir na nossa nova mesa, tá bom? Pode ficar me aguardando que eu vou buscar. Eu vou começar por esse presente. É um presente que eu sei que já tem um certo tempo lá na minha casa. Eu peço, inclusive, desculpas para o Francisco Ribamar. Mas eu sei que ele está com a gente. Ele acompanha a nossa trajetória e a nossa correria. Enfim, o grande dia chegou. Um abraço, Francisco. Obrigado pelo carinho. Senta aqui, Isaac. Do lado da mamãe, para vocês a virem juntos, por favor. Deixa eu ver onde é que o Francisco mora. Deixa eu ver de onde é o Francisco. Ele é de Fortaleza, Ceará. Eita, eu morri longe de mim, do lado da nossa terra. Ó, abre aqui. Abre aqui. Pode abrir vocês dois. Ajuda ela, Isaac. Gente, olha que perigo aqui, gente. Diz que eu já ia pegar a galinha e puxar para cá. Está cheio de ovos. Pode abrir, por gentileza. O presente do nosso querido amigo Francisco Ribamar. Obrigado por todo o carinho. Eita, Ribamar. O que será, senhoras e senhores? O que nós temos aí, gente? Essas caixas de presentes são incríveis, né? Isaac, pega lá. Aqui, ó. Dá de puxada. Puxa aqui, Isaac, ó. O que é isso? Uau! Ai, Isaac! Vê aí o que é. Tira da caixa. Olha, Isaac. Olha, eita, menino. Olha, que coisa linda, ó. Cara, que coisa mais linda. Que linda. Olha, olha. O que é isso mesmo? Ah, toalha. Tira aí e mostra para o pessoal. Ó, está escrito aqui, gente. Nossa, que letra linda. Será que é essa letra do Francisco? Para Eliseu e Dona Esmeralda. É meu e da senhora, mas a senhora vai abrir, tá bom? Uma toalha linda. Qualidade, né? Mas pode saber qual é a tua e a minha, hein? É a mesma cor? É. E a marcou. Bora aí. Marca. Ah não, Dona Esmeralda. Essa é de rosto. Claro. É, não é para o Isaac não, não cabe no Isaac não. Depois a senhora decide, mas como veio para a senhora, suponho que esteja da senhora. É, da, da... Dona Esmeralda, essa toalha aqui é de qualidade. Pega aí para a senhora ver. Olha o peso dela. Massinha. É maravilhosa. Isso aqui é um kit de... De prato, né? Isso. Abre o zíper, vem até numa bolsa. Vem até numa bolsinha. Olha. Olha que coisa linda aqui, ó. Mas não é bolsa não, Dona Esmeralda. É só embalagem, viu? Mas até a sacola é bonitinha, né? É linda. Maravilhosa. Olha. Maravilhosa. É a semanhinha. Olha, é a semanhinha, ó. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. A senhora pegou o domingo. O Isaac pegou o sábado. Eu peguei... Deixa eu ver. Ai, meu. Não, é o Isaac pegou a sexta. Eu peguei a terça. Olha, gente, que lindo esse trabalho, né? Maravilhoso. Será que é o Francisco que faz? Eu não duvido. Esse pessoal é talentoso, hein? Aí veio, ó. Guardanapo pra semana toda, ó. As donas de casa piram quando vê um negócio desse. Meu Deus do céu. Aí tem uma rendinha verde aqui, ó. Ó, isso aqui é do domingo. Amanhã é o quê? Da semana? Amanhã é. Quarta? Quarta. Quarta-feira. Quarta. Pronto. A senhora já separa o da quarta-feira, que é esse aqui, ó. Pra senhora usar. Tá bom? Eu não sei ler, né? Mas... Ó, abre esse aqui, Isaac. Eu acho que é uma toalha. É um jogo de toalha também. Dura Esmeralda, eu posso abrir o nosso envelope? Venha pra nós dois. Vou abrir, tá bom? O que é isso, gente? O que vem rolando aí? O que vem rolando aí? Eu passei essa aqui. É minha essa aqui, é? Hã? É. E é cheiroso. A senhora vai dividir. Eu achei linda. Eu achei mais linda que a marrom. É, pega, Isaac. Só por causa desse detalhe, olha. E qual é? Qual é a que tu gosta? Dessa ou dessa? É. Qual é que quer, Isaac? Qual que é o nome? Não tem... Não, a vermelha é minha, né? É, pronta. O branco funciona muito rápido, né? Eu sou apaixonada pela cor vermelha. Aqui é a tua. Deixa eu abrir aqui o nosso envelope. Eliseu e Esmeralda. Acho que é uma carta, pessoal. Muita atenção. É uma carta. Vou ler, tá bom, gente? Vamos lá. É uma carta muito grande. Então, nossa, cara, que letra mais linda. Olha isso, Isaac. A minha letra parece aquele garrancho. Vamos lá, então. Que Deus abençoe muito a vida dele. Ah, legal. Olha só. Ele disse que é um seguidor que assiste o nosso canal no YouTube. Ele admira muito as nossas ações. São ações humanizadas. E estou lhe enviando um conjunto de banho na cor vermelha. Opa, opa. Calma aí, calma aí. Deu uma confusão agora, Esmeralda. Calma. Calma aí, peraí, peraí, peraí. Como gosto muito de você, quis lhe fazer um gesto concreto. Estou lhe enviando um conjunto de banho na cor vermelha e também um desodorante G que... Menina, isso aqui é meu, é? É teu, é? É meu. E esse vermelho também é meu. Ô, meus meninos. E qual é a minha? Calma. Gente, é porque vem tudo junto. Calma, calma, calma. Desejo todo o meu coração. Que Deus lhe abençoe mais e mais você e sua família. Beleza? Obrigado, Francisco. Papai do Céu te abençoe muito. Opa, também lembrei da querida Dona Esmeralda. Fiz um carinho pra ela também. Estou enviando um conjunto de banho na cor marrom. E um conjuntinho de pano de prato. A marrom é da senhora. Mas vamos fazer o seguinte, então. Eu troco com você. Tá bom? Eu sei que o Francisco vai ficar tranquilo, mas eu troco. Gente, é porque a Dona Esmeralda, ela ama a cor vermelha. Eu amo a cor vermelha. E o Eliseu, viu? Gosta muito da cor marrom. Certo? Então, pronto. Eu amei de verdade. Ela, ele... Ele complementa dizendo que também mandou pra senhora os panos de prato, né? E ele diz que é... Ah! O Francisco também já me presenteou no ano de 2022 com as blusas. Eu recebi sim, viu, Francisco? Com toda certeza. Se possível, mande um alô para mim no seu canal. Ficarei muito feliz. Meu amigo, não só um alô, mas um abraço, mas um desejo de que sua vida seja abençoada. E muito obrigado por fazer parte do nosso trabalho. Valeu, Francisco! Que Deus abençoe. Olha, agradeço ao Francisco aí. Nós temos mais um presente. Gente, que toalha mais linda. Que toalha grande, Dona Esmeralda. Isaac, tem outro presente, vem ali. Pega ali no cantinho da parede, rapidinho. Pra gente entregar logo pra pessoa. Mas a mais linda é a Lina. A sua é linda. É maravilhosa. Esse presente que você recebe nesse momento, tá? Esse presente é da nossa querida Pablini. A Pablini não mora no Brasil. Ela mora nos Estados Unidos. Esse presente também é de impressionar. Quem arrisca? Que presente é esse? Não pode olhar, Dona Esmeralda. Eu tô pegando aqui pra ver se é. Será que é uma cama? Uma cama. Um quadro. Ai, meu Deus. Mas parece assim, um quadro. Puxa. Puxa a vestida aí. Vai. Vai puxando. Segura, viu? Vai segurando, Isaac. Vai apoiando o pessoal do canal nesse momento. Acompanhando. Meu Deus do céu. Traz pra cá. Mostra aqui pro pessoal mais perto. Vamos abrir. Vamos tirar aqui a embalagem. Vai puxando aí, Isaac. Ai, Dona Esmeralda. Que isso, Brasil. Cuidado, hein? Que é uma tela. E é sensível, tá? Vamos puxando aqui. Dona Esmeralda, um quadro. Lindo. Demais. Calma, hein? Muita calma nessa hora. Olha a coisa linda pra cá. Opa. Olha a coisa linda pra cá. Galera, vamos botar aqui na parede. Vamos colocar aqui na sala. Só de teste, tá bom? Vamos passar aqui. Deixa eu colocar aqui pra o pessoal já ficar ligado. Um exemplo, né? Vamos supor que ele fique aqui, ó. Dona Esmeralda, que luxo. Segura aqui, Isaac. Fica segurando aqui. Segura, viu? Tá. Vamos supor, né? Eu tô chegando na casa da senhora agora. Olha aqui, Isaac, ó. Já? Vizinha, pode entrar? Pode entrar. A senhora tem um pouquinho de açúcar? Tem. Pode entrar? Pode entrar. Meu pé tá todo sujo, mas vou entrar, tá? Tá. Doido pra entrar na casa alheia, pra ver o que ela ganhou. Vamos entrando aí. Como é que a senhora tá? Oi! Meu Deus! Meu Deus! Onde a senhora comprou? Esse mesmo, ó. Isso aí é o que mesmo? Pra cinco de pão de açúcar. Onde a senhora comprou isso aí, vizinha? Foi o peito presente. Foi, menina, mas é lindo. Olha o pescador. Vem aqui. O pescador é nóis. Gente, é muito lindo. Que qualidade. Aproveitando a oportunidade, nós vamos pedir novamente pra o montador vir aqui, montar algumas coisas que precisam ser montadas, fixar os nossos varões das cortinas, fixar isso aqui, fixar tanta coisa. Mas, como eu falei pra vocês, é um passo de cada vez. E a gente gosta, sim, né? De curtir os avanços, as novidades, devagar. O pescador é o pescador. O pescador é o pescador. Bacana. Cara, que maravilha. A gente quer essa capitão. Onde é que fica? Não sei onde é que fica, Duras Meralda. Eu sei que eu queria morar aqui. É muito lindo. É pintado ou é uma fotografia? Eu acho que é uma foto impressa. Eu acho. Eu acho que eles tiram a foto e botam no... No palco. Guarda lá, em um local seguro. A dona Esmeralda vem aqui, que nós vamos nos despedindo do pessoal nesse momento. Vem cá, dona Esmeralda. Vem cá, se despedir, dona Esmeralda. Pronto. E aí? Se despeça do pessoal. Ô, meu filho. Muito agradecido do que você está fazendo com a minha família. E um abraço. Deus abençoe. E eu sei que mora lá no meu coração. E até eu posto um novo vídeo. Aí. Tchau, gente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.